Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Revoltada barra muda de cidade para ficar longe de Atez nos próximos capítulos da novela Minha Vida. Confiram a seguir. Após descobrir que a Ficcium está grávida de seu amado, Bahá decidirá se mudar para Ankara com Onur, e isso não agradará nada a Atez. Nos próximos capítulos, o resultado do exame de gravidez dará positivo, e Bahá decide que irá com Onur para Ankara, pois isso será melhor para todos, inclusive para o bebê. No dia em que Bahá irá viajar, Atez a encontra e a pede perdão por ter feito seu pai passar mal na casa de Mermete. Bahá o diz que ele deve se casar com Eficcium. Logo depois, os dois se abraçam e se despedem. Atez vai até o ônibus e a observa. Em casa, Nurã briga com Elias, e Eixo diz que ela e Eficcium acabaram com a vida de Bahá e sai de casa. Nurã imediatamente sai em busca de Bahá, e quando chega no ponto de ônibus, Nurã encontra a Atez, que diz que o ônibus de Bahá já saiu. Logo em seguida, Nurã e a Atez saem de carro atrás de Bahá no ônibus. Será que Bahá viajará para Ankara? E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!